Lembro-me bem Daquela noite em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar 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 Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Estou só Com o nó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece Parece que o amor Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Não desapareça Não desapareça Com o amor Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e desilusões Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Viro seus olhos o fim da minha solidão Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Com o nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Que você deixou Que você deixou de amar De tudo que fez comigo De tudo que fez comigo Nem vou voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga Nem que o mundo diga não Pelo que fizemos Pelo que fizemos de errado Acordei Acordei de madrugada Pensativo 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 ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Que você deixou de amar E o cheiro E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Eu não estou mais disponível Estou só, com nó na garganta Sofrendo bastante, pensando em você Estou só, com o peito doendo vazio Chamando você, que é você É você que foi embora, dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo, não entendo esse amor Que morrendo de amor, não pôde ficar Parece, parece que o amor é assim Tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece, parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Não, eu não Não posso aceitar Não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Peço que não me esqueça Então desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Estou só Amém. 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 Toda vez que quebra a cara, corre pros meus braços, sempre que fica sem rumo vem parar em mim, chega cansei deste jogo, tô caindo fora, tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim, agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar.